Com os olhos emprestados de um importante pensador, filósofo contemporâneo, chamado Charles Taylor, um filósofo canadense, escreveu muitos livros importantes, mas um deles, o que interessa para o que a gente vai falar hoje, chama-se Fontes do Self, a construção da identidade moderna. Nesse livro de 1989, Taylor se propôs a refletir uma espécie de mudança que ele diagnosticou na civilização ocidental. Uma mudança que ele vai configurar ou explicar a partir do par de palavras importantes da Grécia Antiga, do contexto da filosofia antiga, quando diz respeito à questão do que é o ser humano e das suas obras, do seu labor, do seu trabalho. Me refiro aqui a dois termos importantíssimos. Um deles é mimesis, o outro é poiesis. Dois temas importantes, por exemplo, para Aristóteles, num tratado chamado A Poética, onde ele se dedica a trabalhar sobre a criatividade humana, o que faz artistas produzirem uma obra de arte. Mimesis poiesis. Esse par de palavras importantes reflete a ideia de que, se de um lado mimesis significa imitação, todo labor, toda obra de arte, tudo que o homem produz e que é mimético, que vem da mimesis, é resultado da imitação. Ele olha o que uma outra pessoa fez e imita o que outra pessoa fez. Ele olha o que está no mundo tal como ele está ordenado e reproduz aquilo que ele está vendo ordenado do mundo em algum outro contexto. O contrário de Poiesis, que é uma criação a partir de nenhuma referência, sem nenhuma base primeira, é algo novo, algo que se cria e é novo, se inventa, se cria. É da ordem da novidade, não é da ordem da imitação, não é da ordem da reprodução, é da ordem do novo, daquilo que acontece de novo. A partir dessa distinção entre mimesis e poiesis, Charles Taylor faz uma avaliação da civilização ocidental em que ele chega à conclusão de que nós estamos no final de um processo que começa com uma civilização mimética, uma civilização baseada na mimesis, e hoje tem se tornado uma civilização poética, uma civilização baseada na poiesis. A diferença entre uma e outra civilização é que esta civilização, ela apreende um mundo que já lhe é dado, um mundo repleto de significado, um mundo repleto de sentido, e a tarefa do ser humano olhar para o universo, olhar para as pessoas, olhar para as coisas, e saber que elas possuem um recheio, saber que elas possuem um significado, saber que todas as coisas, como diziam os gregos, são povoadas de logói, de logos, de razão, de sentido, de significado, as coisas não estão dispostas no mundo de forma a não possuírem sentido, de forma a não possuírem uma razão de ser, um significado, e é, portanto, obrigação do ser humano busca desvendar o significado do mundo. Por exemplo, um dos poemas mais importantes da língua portuguesa, Os Lusíadas e Camões, reflete uma das figuras mais importantes da poética lusitana, que é a figura da máquina do mundo. A ideia de que o desbravador, diante da máquina do mundo, ele se encanta, e quer descobrir o engenho, quer descobrir como ela funciona, quer descobrir as malhas das causas e efeitos, quer saber o que causa o quê, como as coisas estão ordenadas, elas estão ordenadas a serem de tal forma compreendidas, ao ponto de se ter ciência, ciência da realidade, conhecimento, porque as coisas possuem uma razão de ser, possuem uma ordem. Então, o mundo é esse incrível, essa incrível máquina que está diante de nós, como um mistério a ser desvendado. Então, esse viajante dos Lusíadas, esse peregrino dos Lusíadas, é um peregrino atravessado pela curiosidade, atravessado pelo desejo de entender o ser das coisas, de entender por que as coisas são como elas são, quem eu sou, o que é o mundo, de onde eu vim, para onde eu vou, eu preciso entender a razão de ser das coisas. A diferença é brutal quando na tradição, principalmente do lirismo da língua portuguesa, e mais especial em relação ao nosso contexto brasileiro, quando a gente vê, por exemplo, esta expressão da máquina do mundo em poetas como Carlos Drummond de Andrade, que escreveu um poema chamado A Máquina do Mundo. Um dos trechos desse poema, que é incrível, é a história de um mineiro que está caminhando pela estrada pedregosa de Minas, quando de repente, inesperadamente, se abre diante dele nada mais, nada menos do que a máquina do mundo, aquela que outrora era desejada por todos os marinheiros, por todos aqueles que desbravavam os mares para tentar descobrir o que é o mundo, agora está diante deste mineiro, caminhando sobre a estrada pedregosa de Minas. Qual não foi a surpresa? Quando aquele mineiro, diante da máquina do mundo, laço, incurioso, desdenhou a coisa que se oferecia gratuitamente a ser conhecida, e despreza a máquina do mundo, seguindo o seu caminho, na estrada pedregosa de Minas, tentando medir o que ele havia perdido no meio do caminho. qual é a diferença entre Camões e Carlos Drummond de Andrade? Qual a diferença do peregrino de Camões e o peregrino de Carlos Drummond de Andrade? é a diferença de uma civilização que baseia toda a sua confiança em que o mundo possui um significado e quer conhecer, é atravessado por uma curiosidade, é atravessado pela busca de sentido, eu preciso encontrar a razão de ser das coisas. Carlos Drummond de Andrade apresenta para a gente o nosso retrato de hoje, a civilização da poiesis, a civilização incuriosa, a civilização que pouco se preocupa com as questões fundamentais da vida. você que está trabalhando apologética o tempo todo na igreja, achando que se falar das coisas mais importantes da vida, como por exemplo o sentido, você vai alcançar os universitários, vai alcançar as pessoas que hoje têm conversado, as mais infinitas conversações sobre os temas contemporâneos, você está redondamente enganado se você vai atrair a atenção de todos aqueles que querem de alguma forma entender o sentido da vida, a pergunta não é mais o sentido da vida, a pergunta não é mais sobre o que faz sentido, a pergunta é como você dá sentido às coisas, o mundo é vazio de significado, o mundo é oco de sentido, o mundo não tem recheio, as coisas não tem recheio, uma pessoa não tem recheio, uma criança não tem recheio, um bebê não tem recheio, um feto não tem recheio, as pessoas não tem recheio, as casas, as construções, as cidades, os barcos, nada nesse mundo possui significado, tudo é vazio de sentido, o seu texto, o texto que você abre das escrituras para ler, é vazio de significado, é vazio de sentido, você preenche, você dá o significado do texto, somos a civilização do read and response, a civilização daqueles que são responsáveis para dar o significado do texto, não importa mais se o texto tem um significado nele mesmo, não importa mais o esforço de descobrir o que o texto está dizendo, mas o que ele significa para mim, o que ele significa para mim, qual é o sentido dele para mim, qual é o significado que eu dou para a vida, qual é o significado que eu dou para as coisas que tenho, qual é o significado que eu dou para um feto, qual é o significado que eu dou para o dinheiro, qual é o significado que eu dou para as coisas mais incríveis e mais extraordinárias da vida, sou eu que defino o significado, este é o homem poético, esta é a civilização diagnosticada por Charles Taylor, o movimento de uma civilização que se desencantou com o significado das coisas, que não acredita mais como a gente ouviu agora há pouco o Léo falando sobre a ordem, a necessidade que a gente tem de encontrar no mundo uma ordem, não há mais uma necessidade de entender a ordem do mundo, nós interpretamos essa ordem, e se quisermos mudar, mudaremos a ordem, essa é a visão de mundo diagnosticada por Taylor em fontes do self.